Ok, quero dedicar essa música ao nosso enorme parceiro guerreiro, Fábio, Anticlássio, Marmoniello. Ao metal nacional, porra, ao sarcófago e a todas as outras bandas aí em Nova. Bom dia, meu irmão, e a vocês, meus irmãos, que estão aqui conosco nesta noite. Pode me ser um descanário, porra. Vamos lá. 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 Obrigado.